Halil Ibrahim J. Han mostrou a nova conquista da série Emanet, a placa dourada do canal oficial da produção no YouTube, que alcançou 1 milhão de inscritos. A placa demora um pouco para chegar, tanto que o canal já está com quase 1 milhão e 200 mil inscritos. Foi divulgado o primeiro teaser da terceira temporada da série Emanet, confirmando que a atriz Nana Istambulich-Ville é a nova protagonista da produção. O vídeo apresenta a nova personagem, sem mostrar detalhes do que vai acontecer e nem quem é essa mulher misteriosa que se encontra com Yaman no meio da floresta. Aos poucos, a emissora e a produtora vão divulgar mais informações sobre essa nova temporada. Porém, uma coisa é certa, Nana não vai interpretar Serrar. A postura da nova personagem é completamente diferente da primeira protagonista da série. Muitas coisas vão acontecer nas próximas semanas e Halil está empenhada em divulgar essa nova fase de Emanet, atualizando seus fãs sobre como estão sendo as gravações da terceira temporada.